Meus parabéns, você merece o que é isso. Obrigado, Ollie. Meus parabéns. Obrigado, Mike. Não vai fazer nada, Axel. Você nunca faz nada. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Minha gente, muitas boas coisas acontecem quando você trabalha num lugar legal como Wonder World, principalmente quando seus chefes são pessoas como Warren Sanderson e o tio David Thornton. E eu acho, sinceramente, que o tio David não se importará se eu disser que este prêmio aqui foi, sem dúvida, a melhor parte até agora. Obrigado. Muito obrigado. Por favor, Axel, não faça isso. Não faça feio. Não faz isso. Não estraga a peste. Palmas para o The World. Alice The World. Palmas. Parabéns, Alice. Alice The World, senhoras e senhores. Alice The World. Palmas para Alice, quem merece. Mais palmas para Alice The World. Muitas, porque o Alice é Alice The World. É. Conseguem aposir com mais força? É o Ed The World. É a noite do homem. Senhoras e senhores, eu vim lá de Detroit, Michigan, para estar com o Alice hoje, para homenagear o Alice hoje. Meu nome é Axel Foley, eu sou policial de Detroit e é uma tremenda surpresa para o senhor The World estar comigo aqui de pé ao lado dele nesse momento. Eu chego a sentir o corpo dele tremendo. Mas, senhoras e senhores, eu quero que saibam que não passa uma noite sem que eu deixe de pensar no que eu devo a Alice The World. Não passa uma noite sem que eu deixe de pensar no que o povo de Detroit deve a Alice The World. Eu gostaria de dizer que quando eu chego aqui e vejo todos vocês dando um prêmio a ele, o que é que está escrito mesmo? Ai, que lindo. Gratidão pelo serviço comunitário. E eu vou fazer o serviço à comunidade, porque eu vou pagar a Alice The World tudo o que devemos a ele com juros. Alice The World! Alice The World! Pode sorrir, Alice. Aproveita para dar o seu último sorriso. Qual o problema, Foley? Está com raizinha porque eu matei seu namorado? Algo o mesmo, aях vai encontrar a Alice The World! Algo o mesmo.